O que você faria se um morador de rua chegasse próximo de você e te pedisse para poder comprar um lanche? Hoje no Brasil existem mais de 100 mil moradores de rua. A maior parte dessa parcela da população está concentrada nos grandes municípios. E para poder entender um pouco mais e viver na pele dessa parcela da população, resolvemos ir às ruas de Belo Horizonte para poder ver na prática a reação das pessoas quando se trata de solidariedade. Amém. 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 E com essa linda atitude, elas nos contaram sobre a importância de sermos solidários com o próximo. Porque essa é a minha missão aqui na Terra, ajudar o próximo, sem olhar quem, não importa quem seja ela, assim eu ajudo qualquer pessoa. Hoje o ser humano, ele não está tendo amor ao próximo como deveria estar. Quando eu vejo qualquer pessoa, não importa quem seja, se eu pudesse, eu levava para a minha casa. Nem todo mundo para para ajudar outra pessoa. Eu acho que todos têm que ajudar, sabe? Mesmo não tendo, às vezes a gente tem um pouquinho, mas tem que ajudar. Eu senti necessidade de ajudar porque eu não gosto de ver ninguém com fome. Na hora eu não entendi o que ela falou. Quando eu passei, aí que eu caí o que ela tinha falado, aí eu voltei. Muita gente tem medo de ajudar, às vezes de falar, mas tem muita gente boa ainda. Como eu vi ela, né, como se fosse precisando mesmo, aí eu achei que eu gosto de ajudar, né? Achei que ela estava com fome e tudo, aí eu ia compartilhar com ela. Mas, geralmente, as pessoas realmente estão mais egoístas mesmo, pensando só em si. O coração mais duro, até mesmo não é no sentido de ser ruim, de não querer ajudar. Aí eu penso que é no sentido de medo, de insegurança, né? Porque a violência está muito grande, né? Está muito alta, né? A taxa de mortalidade, de violência com o ser humano. Então, aí por isso que a gente pensa assim, eu acho que as pessoas pensam mais nessa insegurança. Mas no sentido de ajudar, quando pede alguma coisa de comer, eu acho que as pessoas têm um coração bom de querer ajudar. Porque eu gosto de ajudar o ser humano, eu gosto de ajudar todo, eu tenho um coração bom. Se eu pudesse, eu levava todo mundo para a minha casa para ajudar o ser humano. A gente tem que ajudar o ser humano, a gente não pode ser egoísta. A gente não pode pensar só na gente, porque a gente tem filho, tem família, tem neto. Então, a gente tem que sentir aquele amor do ser humano. Eu sou muito ser humano, eu gosto muito de ajudar o próximo. A sinceridade não é só de dar uma alimentação, de dar até uma palavra amiga, falar do Senhor Jesus Cristo. Ter o amor dentro do coração, isso para mim que é o ser humano. Não, mesmo antes de ser evangélica, eu sempre tive esse amor dentro do meu coração de ajudar o próximo. Olá, gente. O projeto Lanche Social, hoje nós estamos aqui na Praça Sete de Belo Horizonte, tá ok? Eu me caracterizado como moradora de rua, estou passando na pele aquilo que ele sente. Nós fizemos uma pequena curta-metragem para vocês verem o que eles sofrem, invisível, que são essas pessoas. Olha, hoje algumas pessoas pararam, algumas pessoas não pararam, algumas ficaram sensibilizadas, outras não, outros fizeram. A grande maioria fez a indiferença. Na abordagem a essas pessoas, a maioria se fala o medo. Mas o medo de quê? O medo de ajudar? O medo de se dar? Qual é esse medo que a sociedade tem? Então, pagaram para mim sanduíche, pagaram para mim Coca-Cola, pagaram para mim bastante coisa. Isso é bom, é? Contribuir é bom, é? Imagina se cada um de você agisse dessa forma, ajudasse, olhasse, mas a sociedade não olha. Essas pessoas como eu, sou invisível no mundo da sociedade, onde milhões e milhões de pessoas passam como passaram nesse momento e foram poucas que pararam e deram um pouquinho de atenção. Doe um pouquinho de você, doe um sorriso, doe um abraço, doe um leite, doe um toddy, entendeu? Doa, doa um pouquinho de você que é ser humano, porque se cada um doasse um pouquinho, o mundo seria melhor. O ser humano hoje está muito egoísta, entendeu? E não podemos, devemos ser assim, devemos olhar o próximo, porque todo mundo é igual nesse mundo. Olha, passei aqui, chorei, me emocionei, erri, entendeu? Foi muita emoção, assim, uma só. Então, só você passando e vivendo isso daqui que você vai entender, olha. O projeto Lanche Carinhoso, gente, olha, nasceu. Esse projeto já vem dar tempo, porque eu ajudo os moradores de rua em Milano. Então, em Belo Horizonte, esse projeto nasceu. Agora tem pouco tempo que eu estou idealizando esse projeto, esse projeto junto com as pessoas, a equipe que está abraçando ele. Então, todas as quarta-feira a gente sai da estação ali do JK, andamos no centro da cidade de Belo Horizonte, à procura dos mendigos, dos moradores de rua, para a gente distribuir o Lanche Carinhoso. O projeto Lanche Carinhoso depende de você, depende da sua doação, depende muito de você para esse projeto continuar. Agradeço a todos vocês pela contribuição e está aí. Vamos abraçar o projeto e juntos, vamos que vamos. Obrigado a todos. E você, está esperando o quê para poder ajudar o próximo? Agradeço a todos. Agradeço a todos. Legenda Adriana Zanotto